Estamos assinando a autorização para aquisição de 40 mil novas armas para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. São 40 mil pistolas semi-automáticas calibre .40, através de licitação internacional. Ou seja, poderão participar empresas fabricantes do Brasil e empresas internacionais para o fornecimento dessas 40 mil pistolas semi-automáticas calibre .40. O que colocará a Polícia Militar em condições de modernidade absoluta, do ponto de vista desse tipo de armamento, em condições de fazer o enfrentamento adequado nas ruas e no campo no Estado de São Paulo. O valor deste investimento, correspondente a 80 milhões de reais, equivalente a 20 milhões de dólares, já que é uma licitação internacional. É um valor bastante elevado, considerando a sua destinação, que é a compra de armas, e a maior compra já realizada pelo governo de São Paulo na sua história em todos os tempos. O cronograma desta licitação, nesta quinta-feira, dia 2 do 5, às 10 da manhã, no Copom, vai ser realizada a audiência pública para apresentar às empresas interessadas as especificações exigidas para estas armas, repito, fabricadas no Brasil ou não. O edital será publicado até o dia 2 de junho, após essa audiência pública, e na sequência, o procedimento para a identificação da empresa vencedora e a entrega destas armas, ainda neste ano de 2019. Vou passar. Nós já aplicamos recursos com pagamento pessoal, com consteio, mas o investimento é fundamental para que a força consiga operar. E esses recursos de investimento são focados em cima da logística. Não há operação policial sem uma base logística forte e competente. É por isso que nós estamos empreendendo esforços, com o apoio do governo do estado, nosso governador João Doria, para que possamos melhorar as condições, dando qualidade, efetividade operacional, suporte administrativo, para que os nossos policiais tenham melhores condições. Na história, desde 1831, não se fez uma aquisição dessa monta, além de mais 1.300 fuzis, armas de incapacitação neuromuscular, coletes balísticos, capacetes, que importam numa quantia aproximada de 108 milhões, 950 mil reais. Semana retrasada, o governador também autorizou a compra de novos rádios, troncalização do Vale do Paraíba, do litoral, que também importam em 87 milhões de reais. Mais de 200 milhões de reais em equipamento, para que a gente possa dar as melhores condições aos nossos policiais. Então, governador, apenas lembrando a jornalistas e jornalistas aqui presentes, que o governo do Estado de São Paulo, em quatro meses de gestão, 120 dias incompletos, autorizamos o pagamento de 253 milhões de reais de bônus à Polícia Militar e à Polícia Civil do Estado de São Paulo. E assim, vamos seguir com os bônus pagos em dia, diferentemente do passado, e com o olhar de apoio à Polícia Militar, sobretudo ao seu efetivo. A melhor Polícia Militar do país, historicamente, isso é uma conquista de décadas, agora também recebendo o atendimento à altura da competência e da importância que tem no Estado de São Paulo. E igualmente a Polícia Civil, o mesmo tratamento à Polícia Civil do Estado de São Paulo. Coronel Mendes. O Estado de São Paulo tem se empenhado, por atendimento da demanda da Polícia Militar, nesse primeiro momento, com a aquisição de 40 mil pistolas calibre .40. Isso se dará por meio de licitação internacional, por meio de pregão presencial, onde nós objetivamos ampliar a competitividade, a redução dos custos e a melhoria na qualidade desse material. ...2 e 5 e 5 e 5 e 6, fuzil de precisão, dois fuzis de precisão, metralhadora leve, uma quantidade de 10 unidades, escudos balísticos. Alcança 200 milhões de reais de investimentos em equipamentos para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, nesses quatro meses iniciais de governo. E lembre também que nós autorizamos a contratação e treinamento de 2.700 policiais militares e 1.100 policiais civis, notadamente para a Polícia Científica do Estado de São Paulo. Agora, no próximo mês de maio, começa o treinamento dos policiais militares, é sempre um ano mínimo de treinamento, e que estarão nas ruas no final de abril, perdão, no início de maio do ano que vem. E, igualmente, a contratação dos policiais, da Polícia Científica, e também para outras áreas da inteligência da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E para o ano que vem, já podemos anunciar que vamos contratar mais 40 mil novas pistolas, totalizando 80 mil pistolas, ponto 40. A Polícia de São Paulo será a mais bem preparada, técnica, tecnologicamente falando, para pronta resposta. Evidente que, antes que nos perguntem, nós não estamos nos preparando para nenhuma guerra. Nós estamos nos preparando para defender as pessoas, os cidadãos de bem, as famílias de bem no Estado de São Paulo. Quantas armas hoje a Polícia Militar tem? Quantas dessas vão deixar de serem usadas com essa aquisição nova? E o que vai ser feito com esse armamento, que não vai ser mais utilizado? Existia, e todo mundo coloca, só nesse ano mais de 200 pessoas foram mortas em confrontos com a Polícia Militar. E não se tem notícia de um aumento relevante do número de confrontos, mas tem um aumento de 5% do número de pessoas mortas. se, de alguma forma, a compra desse armamento, o reforço desse armamento, não passa uma mensagem para a tropa de que não há necessidade de nenhuma discussão de que essa violência excessiva, se existir, precisa ser repensada ou não. Quem tem que ficar preocupado, a partir de agora, são os bandidos e não os policiais. É diferente. A visão do governo do Estado, através do seu governador, é que quem tem que ficar preocupado são os bandidos, não os policiais. Os policiais, a melhor Polícia Militar do país está em São Paulo, eles sabem cumprir o seu dever, as suas obrigações, e sabem cumprir o protocolo da polícia e o uso progressivo da força como um elemento adequado, aliás, seguindo padrões internacionais. Portanto, todos eles estão bastante tranquilos em relação a esta posição, que não significa aumentar a violência para combater a violência, significa melhorar a eficiência para combater a violência. Atendendo ao seu questionamento quanto à quantidade de armamento de pistolas, nós temos hoje por volta de 98 mil pistolas na dotação da Polícia Militar. Esse permissivo de aquisição de 40 mil pistolas, ele decorre também de um planejamento onde nós solicitamos ao Exército um aumento da dotação para que pudéssemos fazer isso de forma planejada, nessa substituição das 40 mil armas. Esse armamento que hoje nós temos, ele já não dispõe de peças de reposição. Então, ele não é mais fabricado as peças de reposição. Então, nós precisamos ter esse planejamento para aquisição das 40 mil pistolas para que a gente possa fazer isso de forma gradual e objetivando fazer a troca futura de todo esse armamento. Governador, é claro que é importante a compra de armamentos. Você falou também que vão ser contratados novos profissionais, novos policiais. Mas quais são os próximos passos que vão ser dados para combater a violência? São esses que nós estamos anunciando, Igor. É equipar a Polícia Militar, equipar a Polícia Civil, ampliar o efetivo da Polícia Militar. Hoje, com 88 mil homens, ela será ampliada. Depois de um longo período, eu não quero ficar falando do passado, porque o passado passou, mas um longo período, sem a contratação de novos policiais militares e o efetivo treinamento, e também em relação à Polícia Civil. E a busca de tecnologia, cada vez mais a Polícia Militar e a Polícia Civil de São Paulo vão utilizar o que há de mais moderno em termos de tecnologia disponível no mundo. A gente viu um número e um aumento no primeiro trimestre do seu governo de 8% na letalidade policial, quando a gente compara com o governo Geraldo Alckmin. Além disso, a gente também ainda vê o aumento de casos de suicídios entre os policiais. Eu queria saber se a gestão tem olhado para esses números e se esse armamento também não contribui justamente para esse suicídio entre os policiais, e se a polícia pensa, de repente, em fazer algum tipo de tratamento psicológico com esses agentes. Em relação à letalidade, quem tem que estar preocupado com isso são os bandidos. A ação da polícia melhorou, a presença física da polícia no campo e nas cidades melhorou, os índices melhoraram também, todos vocês possuem, se não possuírem, o coronel Salles pode, ao final da coletiva, oferecer diretamente a vocês, nesses quatro meses, todos os índices melhoraram em São Paulo e vão continuar a melhorar. Não há nenhum risco de aumento de suicídios. Eu entendo a sua pergunta, mas ela não procede em relação à polícia militar de São Paulo, creio eu que em outras polícias também, não tenho procuração para responder por outras polícias militares. Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. A questão das armas, uma demanda já antiga da polícia militar, das polícias de São Paulo. Eu queria saber se essa foi a situação mais grave encontrada pelo senhor quando assumiu o governo de São Paulo, ou se tem algo ainda pior e mais urgente que vai ser alvo de uma investida do governo. Pergunta. Não há nada de grave do ponto de vista da polícia militar e da polícia civil. Há melhorias que devem ser feitas para o aprimoramento do serviço de segurança pública no estado de São Paulo e o atendimento à população e o que nós chamamos de sensação de segurança. Os índices nós tínhamos que melhorar como desafio, viu, a sensação de segurança. A sensação de segurança é polícia na rua, é a presença física de policiais, militares, polícia civil também, mas sobretudo militares, nas bases comunitárias, nas bases policiais, em veículos, em motocicletas, policiamento no campo, policiamento nas ruas, nas praças, as operações que nós passamos a implementar, São Paulo mais seguro, rodovia mais segura, e isto ao longo desses quatro meses foi um êxito extraordinário, ainda que não tenhamos nesses quatro meses colocado mais equipamentos e mais efetivo, que estamos fazendo agora. Então não havia nenhuma situação traumática ou grave, mas a ampliação da qualidade de comando e planejamento permitiu esses bons resultados nestes quatro meses. O senhor falou em ampliar o número de homens na polícia militar, essa é uma demanda histórica da categoria. Hoje são 88 mil, se o senhor puder dizer para quanto vai ampliar, e quando isso deve acontecer, quando é que a gente já vai ver essa ampliação na prática? Nós já autorizamos na PM mais 2.700, contratação de 2.700 policiais militares, que começam o seu treinamento no próximo mês, e o ano que vem, nesse mesmo período, estarão já nas ruas, preparados em condições de agir corretamente dentro dos padrões e dos protocolos da polícia militar. Agora, novembro, 2.200 chegam, mais quase 6 mil o ano que vem, contando maio e novembro que vão ter entregas, depois em 2 mil já está autorizado para o governador, e em 2021 também, mais 5.700. A ideia é completar esse efetivo até o final do mandato, chegar aí próximo dos 93.900, 94 mil homens que a polícia precisa. Apenas para mencionar, acabei de assinar aqui o despacho para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, autorizando este investimento em novos armamentos, 80 milhões de reais de investimentos em novas armas para o Estado.